O cineasta Helvécio Raton está lançando um filme essa semana, seu novo filme, chamado O Lodo. E aqui eu tenho que fazer um parênteses em nome da ética profissional. O Helvécio é um amigo, eu escrevi a biografia do Helvécio para coleção Aplauso, eu vou linkar o PDF para o livro na descrição do vídeo. Eu tenho um carinho imenso pelo Helvécio, pela esposa dele, a Simone, que é produtora do filme, mas eu acredito sinceramente que isso não influencia a minha visão sobre o filme. De todo modo, eu gosto sempre de fazer esses parênteses, porque o que acaba é você julgar se leva isso em consideração ou não ao me ouvir falando sobre o filme. Uma das coisas que eu admiro muito no Helvécio, e que eu acho que isso até ficou claro no livro que eu escrevi sobre ele, é a maneira como o Helvécio está sempre disposto a experimentar com a linguagem, como ele está disposto a brincar com gêneros diferentes, com temáticas diferentes, com linguagens diferentes. O cara que dirige ao mesmo tempo A Dança dos Bonecos, O Segredo dos Diamantes, ele dirige um filme como Amor e Companhia, ao mesmo tempo um dos documentários seminais sobre o sistema manicomial brasileiro, Em Nome da Razão, Batismo de Sangue, que é um olhar importantíssimo sobre os porões da ditadura militar. Então, ele é um diretor que flerta com gêneros diferentes, ele flerta com temáticas diferentes. E o Lodo demonstra isso. Porque o Lodo, de um ponto de vista de gênero, de um ponto de vista estrutural, ele assume as características de um thriller psicológico. É um filme no qual a gente percebe a tortura psicológica ao qual o protagonista está submetido, e não só a gente testemunha aquilo, a gente é levado a sentir a angústia que o personagem está sentindo. O filme é baseado num conto do Murilo Rubião, e ele gira em torno de um cara que trabalha numa companhia de seguros, e ele está se sentindo desmotivado, está se sentindo mal, deprimido, e ele vai e procura um psiquiatra, um cara chamado Dr. Pink. E ele não gosta. As perguntas do cara, ele acha que são intrusivas demais, e ele sai de lá revoltado, decide não voltar, só que o psiquiatra não abre mão de tratá-lo, ele fica marcando consulta e fala, estou te esperando, ele fala, não vou, mas estou te esperando, eu não vou. E aí a secretária liga, o cara vai atrás dele na rua, e ele vai ficando incomodado, dizendo que não quer se tratar, e ao mesmo tempo ele está tenso porque tem uma possível promoção no trabalho, e ele está tendo um caso com a esposa do chefe dele, e essa situação vai criando uma situação realmente pesadelo, em que ele está sendo perseguido pelo psiquiatra, e ao mesmo tempo isso está despertando nele lembranças de um passado traumático, e o espectador percebe, vai sentindo isso. Aliás, uma das decisões do Vessio e do Eduardo Scorel, que é diretor de fotografia do filme, de fotografar numa razão de aspecto reduzida, é muito inteligente, porque o filme imediatamente se torna mais claustrofóbico, sufocante, sombrio, denso, e as performances é uma coisa, de novo, aí é uma questão que tem uma subjetividade que eu não sei dizer, existe um componente teatral nas performances, eu não acho que o Vessio busca, aliás, uma característica do Vessio de modo geral, ele não se preocupa com o naturalismo excessivo dos atores, ele se preocupa com a comunicação eficiente dos sentimentos, do drama, da situação. E aqui ele trabalhando com uma equipe que já é de atores, que é muito entrosada, muitos vindo do galpão, o Eduardo Moreira, que faz o protagonista, Teodabara, enfim, e o Parara, o Renato Parara, que faz o psiquiatra, embora não seja do galpão, mas é um ator experiente, aqui eu tenho que fazer outro parênteses. O Parara fez um papel pequeno no meu segundo curta-metragem, mas, enfim, não posso nem dizer que é um amigo, porque eu nunca mais tive contato com ele, mas é um cara que eu conheço, trabalhei com ele, tenho simpatia. Mas, fecha parênteses de novo, então, assim, existe um registro que é um registro que não busca o naturalismo, mas que eu acho que funciona para o filme, porque é um filme em que a construção da atmosfera e a situação kafkaniana que o personagem vai vivendo, em que parece que o mundo enlouquece à volta dele, todo mundo cobrando dele coisas que ele não se comprometeu a fazer, e as coisas que ele se comprometeu a fazer geram uma tensão adicional, mas, mesmo assim, não existe um comportamento racional, mesmo daquelas pessoas com as quais ele trabalha, ou com a mulher com quem ele se relaciona. A única figura racional que é vida pela Teodabara, como eu falei, é que trabalha com ele, que é a faxineira, enfim, que trabalha, que vai na casa dele todos os dias, que a gente vê que tem uma relação antiga deles, profissional e tal. O protagonista é um protagonista difícil de você se identificar, porque, ao mesmo tempo que ele é um homem comum, vivendo uma situação no início comum, um cara que está mal e tal, ele tem um distanciamento, uma introspecção e uma frieza em relação ao tudo, desinteresse em relação a tudo, como eu falei, que torna difícil a nossa identificação. De um ponto de vista de direção de ar do Adrian Cooper, é muito inteligente, inclusive, a maneira como a gente percebe a construção, por exemplo, da companhia de seguros em que ele trabalha, uma série de cubículos cinzentos, sem vida, de novo, claustrofóbicos. E o apartamento dele, que é um apartamento que não é, digamos, ele não é tão estéreo quanto a companhia de seguros que ele trabalha, mas, obviamente, é um lugar que parou no tempo, é um lugar envelhecido, é um lugar que a gente vê que não existe ali uma tentativa de se manter vivo, de certa maneira. É como se ele estivesse no piloto automático há décadas e morando naquele apartamento, sem se preocupar com o que acontece ao redor dele, a rotina dele, acordar, comer um ovo, ler o jornal, vai para o trabalho a pé, aliás, Belo Horizonte vira quase que uma personagem do filme, embora seja um clichê tremendo dizer isso, mas é verdade, e sem falar que não é tão comum ver Belo Horizonte na tela quanto outras capitais, que é a minha cidade, então, enfim. Então, se reconhecer os pontos, eu acho que isso também trouxe um elemento, pelo menos, de novo, aí é subjetivo, para mim, um referencial subjetivo, que é interessante, mas mais importante do que isso, como eu falei, é a maneira como o filme vai construindo essa angústia do personagem. Tem aqui uma questão que é uma questão que eu não sei bem como lidar com o filme, que seria o meu único problema grave com o filme. Às vezes, me parece, ao longo do filme, que existe uma posição excessivamente crítica em relação à psiquiatria. O personagem do psiquiatra, o doutor Pink, ele é um personagem que é claramente um antagonista, é um personagem com o qual a gente não simpatiza, ele é arrogante, ele é autoritário, ele é invasivo, mas, ao mesmo tempo, existe uma preocupação dele que parece genuína em relação aos pacientes. Mas essa intrusão, o fato de ele se colocar tão fortemente como antagonista, eu não sei, às vezes pode passar uma ideia de uma crítica à psiquiatria, de modo geral, posso estar errado. É como eu falei, quanto a isso, eu ainda não consegui me conciliar com o filme. Mas aí vem uma questão do simbolismo, que dá título ao filme, que é o fato de que, e aí talvez, por isso, eu não quero ser tão firme e dizer que o filme condena a psiquiatria, porque o lodo, esse lodo a sal que está presente no título, é o lodo das feridas interiores, dos traumas que não são tratados, e se não forem tratados, vão ter que sair de algum modo. E que no filme saem literalmente, ganham a figura desse lodo que sai do peito em feridas do protagonista. E que, de novo, ressalta a questão do trilho psicológico, até o verso, ele flerta com o buddy, o horror, que é quase uma coisa meio de Cronenberg, e que funciona bem de um ponto de vista simbólico, de um ponto de vista temático, é angustiante para o espectador, e faz sentido em termos de linguagem com o filme. E talvez por isso, é por isso que eu fico na dúvida, porque o cara realmente tem uma questão. O que é essa questão é um outro problema que eu não vou discutir aqui, não quero dar spoiler, mas que acaba se revelando bem mais pesado do que a princípio a gente poderia imaginar, e talvez por isso torne finalmente a nossa identificação com o protagonista ainda mais difícil. Não com a situação da depressão em si. E como alguém que convive com a depressão há décadas e até com a ideação suicida, eu acho que o filme é muito sensível a lidar com isso, com a doença mental e a maneira como ela precisa ser tratada e deve ser tratada, porque senão ela vai se manifestar de maneira autodestrutiva. então em relação a doença sim, mas em relação aos traumas eu acho que a gente fica um pouco afastado, um pouco não, muito afastado do protagonista. Mas eu gostei, eu gostei do Lodo e admiro cada vez mais o Elvesio por essa disposição de sempre experimentar, tentar coisas novas. É isso. A Polona até começou agora a miar aqui, porque eu acho que ela também está impressionada com essa questão da versatilidade do Elvesio, é isso que ela está dizendo, eu sei traduzir. Um grande abraço e bons filmes.